Oi gente! Tudo bem com vocês? Tô escuro, cadê eu? Estamos aqui agora no mercado. Câmera, ó. Câmera, por favor, não treme, não treme, não treme. Gente, eu odeio quando a câmera treme, por quê? Eu fico tonto na hora de editar o vídeo. E o celular, ele não tem aquele estabilizador, entende? É por isso que o gimbal seria bom, porque ele é um estabilizador. E, bom, ó. Tô aqui, gente. Hoje é segunda-feira? Ah, não. Hoje é sábado, hoje é sábado de manhã. Vim aqui no mercado. Vamos fazer um brownie e eu tô com tudo em casa, só falta um ingrediente. Faz um tempo que eu não como um cuscuz, um cuscuz. Eu tô afim de comprar um... ó, esse aqui é pra polenta, ó. É diferente. Pra cuscuz, esse daqui, ó. Flocão, melhor. Mas essa marca... gente, eu não conheço a marca, eu nunca vi. Será que é boa? Ó, é baratinho, dois e... vou levar pra provar. R$2,75, é barato. Aqui, ó, bora ver se tem a páprica. Gente, lá onde eu moro a páprica é R$8,00. Juiz pra vocês, é R$7,99. Bora ver aqui... Aqui nem tem a páprica. Eu juro, eu já tô enjoado disso aqui, ó. Não aguento mais tempero baiano, sério. Eu enjoei total. Comi tanto. Não tem... não tem páprica. Não tem, gente. Gente, eu sempre quis entrar aqui, ó, nesse negócio. Ó, favor não abrir as caixas, isso aqui, isso aqui. Mas sempre que entrar aqui, ó. Tipo, aqui é uma geladeira gigante, ó. Praço, o quê? Bom, gente, ó. Peguei aqui... Ah, o ingrediente que tá precisando é isso aqui, ó. Uma manteiga. Pra gente fazer o nosso brownie. Eu vim aqui porque aqui é mais barato. Lá onde eu moro é R$12,00. A manteiga. Bora ver quanto é aqui, ó. Ih, tá na promoção, tá lá, tá na promoção. Quer, 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 quer. Tá não. Gente, é o mesmo preço de lá. É, tem umas mais baratinhas, de R$10,00. Mas o resto é tudo o mesmo preço, ó. R$11,00, ai. Quando é que isso aqui vai voltar a ser barato, hein? Tipo, R$6,00, R$7,00. Ó, aqui tem a Shark, ó. Já tem o cuscuz, falta a Shark. Mas, gente, ó. O prêmio que é caro a Shark aqui, ó. R$37,00, R$21,00. Isso aqui é o quê? R$13,00? Qual aqui é R$13,00? Ó. Tem uma de R$10,00. Tipo, mas qual? Ó, ó. Tá tudo perdido aqui, bagunçado. Vou levar, não. Tá muito caro. Por que será que é tão caro o Shark, hein? Chegou a bater uma vontade de fazer um cuscuz, igual a fazer antigamente, bem temperado. Olha aqui, ó. Lá em casa tem um linguiça lá em casa. Bota tomate, cebola, pimentão. Gente, eu nunca comprei isso daqui. Não, eu já comprei, mas acho que foram raras de vez que eu comprei isso daqui, ó. Cebola roxa. Vocês compram muito isso daqui, ó. Cebola roxa? Eu acho nada a ver, né? Não. Olha como tá feia. Eu, em 12 de livre, comprei isso aqui. Mas, qualquer vez, qualquer dia eu compro. Olha que legal essa pimenta daqui, ó. Aquela que eles botam em cima das coisas. Eu queria comprar, mas não tem preço. Tá aqui, ó. Tá aqui nesse negócio. Outra coisa que eu quase nunca compro. Aliás, acho que eu nunca comprei isso aqui, ó. Batata Asterix. Já compraram, gente? Será que é boa essa batata? Qualquer dia eu compro ela pra gente provar. Batata Asterix. Ela é rosa, ó. Tá vendo, ó. Rosa, meio marrom. Olha a mandioca, mais que eu cheiro. Peguei aqui a salsicha. Ali tiraram as coisas, não tem mais nada. Olha que bonito, gente. Ah, enfim, bora... Voltando aqui. A gente queria pegar essa uva aqui, ó. Só que não sei o preço dela. Ela tá sem preço, ó. Eu pensei que era sem preço. Eu quase surto e quase gritei, ó. Pensei que era R$4,98. Mas, né, tomate é R$4,98. O uva deve ser uns R$10,00. Olha o sorvete. Ó, aqui o Chocolista tá R$4,70, ó. Compra ou não compra? Olha aquela gasta aqui, ó. Acho que é novo, ó. Nunca vi. Rosquinha, recheado, rancheiro. Olha o preço. Baratinho, vou levar. Gente, eu nunca vi esse creme de leite aqui, ó. Creme de leite, Presidente, ó. Nuevo. Ele é nuevo. Vou levar. R$3,29. Tá o preço dos outros, ó. Tá um preço legal. Bora levar pra gente provar, né? É uma marca boa, Presidente. Ok, comprei tudo. Agora tô em dúvida. Vou comer uma salada ali. Aí meu olho tá meio vermelho. Não mei direito, não. Vou comer uma salada ali ou faço o Cuxuz em casa. Levo direto pra casa, vejo o Cuxuz. Tô em dúvida. Não, tô a fim de comer uma salada, sabe? Eu, basicamente, tô desde as 3 horas da manhã. Fiquei, né, enfim, a manhã toda. Assistindo o Cardassian, pá. E, gente, aquelas mulheres só comem salada. E agora tô com vontade. Tô com vontade de comer uma saladinha por causa das Cardassians. Aqui, gente, uma saladinha. Bora ver qual que tá. A mais barata é aquela ali, ó. R$8,71. Bom dia! Tive aquela ali, ó. A mais barata ainda aqui embaixo, ó. R$5. Gente, eu vou comer aqui mesmo. Tipo, vou levar pra casa não. Porque, né, já tô com muita coisa. Muito peso. Eu não quero levar isso aqui. Eu tô com vontade. Gente, olha só o preço dessa salada. Muito barato. São aqui cento e pouco grama, mas é barato. Aí, eu botei aqui o macarrão talharinho, como eu sempre faço. Esse é o meu almoço. Esse é o meu almoço, né? Na rua. Gente, esse cabelo eu tô meio assim com ele. Meio, né? Tô tudo. Tipo, eu não sei com quem eu aprendi a comer assim, ó. Macarrão com salada. Eu acho que foi com a minha tia. Minha tia, muito tempo atrás. Ela é lá em 2008, por aí. Ó. Só como assim, gente. É muito bom. Gostoso. Bom, em casa, já. É... Eu perdi a fome pra comer cuscuz. Então, assim, vou fazer depois. Mas tarde a gente faz. Eu agora vou descongelar, gente, ó. Falei pra vocês. Eu congelo tudo, né? E aqui está o nosso... Trogonofe, ó. Trogonofe. Suíno. Tipo, né? Comprei tudo que eu precisava, gente. Comprei aqui, ó. Presidente. Creme de leite. Quero provar. Tô ansioso, né? Será que é house? Será que é... Tipo, space? Comprei aqui, ó. Gente, não tem. Não existe. Não existe brownie de pobre. Tem que ter manteiga. A mais barata faz era aqui, ó. Ela foi... Oito reais. Porque, gente, se for com margarina, vai ser tipo um bolo solado, né? Entende? Com gosto, né? Tipo, não fica igual o brownie. Mas, ó. Pro nosso cuscuz, eu comprei, gente, a cebola roxa. Quero só ver como vai ser esse negócio. Cebola roxa, tipo, nada a ver, né? Não, eu sei que a cebola roxa, ela é menos forte. Ela é mais, né? Ela é mais leve. Isso é mais suave. Quero só ver. E esse biscoito aqui também eu comprei. Gente, eu acho que é novo. Eu nunca fiz. Tô sempre no mercado. Você sabe disso, gente. Eu vivo... Minha segunda casa no mercado. Eu nunca vi isso daqui. É rancheiro, a marca. E fala aqui, ó. Tortinha, ó. Rosquinha recheada. Bora ver. Olha, gente, como é que ele é. Tipo, é um biscoito normal, né? Não sei por que botaram o nome de rosquinha. Só pra chamar atenção. Porque, ó. É igual, ó. É bonito, tipo assim, ó. Parece que tem um piso de... Sabe aqueles pisos de ônibus? Esse é bom? Hum. Normal. Tem um gostinho diferente? Tem, mas assim... Nada demais. Eu achei ele bem simplesinho. Bem cheio de açúcar. Basiquinho. Mas pelo preço, tá tudo bem. A cortina aqui, eu vou comprar agora o tecido. E eu já tô medindo aqui as coisas, ó. Porque se eu for botar o varão, vai ter que furar com furadeira. E assim, eu não vou furar não, gente. Eu vou, 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 vou colocar um prego, assim, só. Botar um prego. E acabou. Aqui tudo, ó. Não, eu vou botar, ó. Daqui, dali até aqui, ó. Eu vou colocar. Aqui, ó. Aí tem que medir já pra comprar o tecido. Sininho, o que aconteceu com você, Sininho? Tá com o olho, tá ardendo seu olho? Ó. Tá inchado aqui, né? Deixa eu ver, deixa eu ver seu olho aqui, ó. Sininho. É. Tá tudo doido. Bom, pelo menos o meu olho não tá mais vermelho, ó. É. Passando de toda a série. Bom, gente. Daqui a pouco eu tô aqui de novo com vocês no próximo vídeo. Pra gente fazer esse brownie de pobre. Que de pobre não tem nada, né? Só manteiga foi 10 reais. O chocolate mais de 30. Então, assim. Daqui a pouco. Beijo. Tô aqui de novo. Tchau.